Agora a segunda parte, vou ficar aqui mudando um pouco o formato, mas é a segunda parte do como contratar um ilustrador, qual o valor de uma ilustração, qual o preço de uma ilustração, e ficou faltando falar do contrato, contrato de autor. Eu pus no meu blog o Rumos e Letras, está aí o endereço para você. Na entrada contrato de autor, justamente é esse modelo, essa sugestão do que seria um contrato ideal de autor. Algumas considerações iniciais, né? Primeiro, eu não sou advogada, eu sou uma autora. As informações que eu estou compartilhando são, digamos assim, página zero do manual do autor. Todo autor deveria saber disso antes de começar a tentar trabalhar profissionalmente nessa área. Porque quando a gente cria, isso é uma experiência pessoal única, mas quando você divulga, distribui ou comercializa algum tipo de suporte que tem a sua arte, ou a arte em si, aí já entram outros parâmetros. É aí que entra a lei dos direitos autorais, para regulamentar isso. A ideia dessa lei, como eu já falei antes, é proporcionar um ambiente amistoso, tanto para quem está criando, quanto para quem está consumindo arte, cultura, né? produtos intelectuais. E aqui nós estamos falando mais da parte mesmo artística, né? Se eu estivesse falando, por exemplo, de marcas e patentes, é diferente, não é igual ao que é no direito autoral, apesar de os dois serem patrimônios imateriais, né? Tanto a cultura quanto a parte de patentes, mas eles vão seguir regras diferentes, o que é bem lógico, aliás. O contrato de autor, ele é obrigatório para qualquer tipo de utilização da sua arte. Se alguém quiser usar uma arte sua, para aplicar, seja na trilha sonora de um filme, seja um álbum de figurinhas com suas ilustrações, seja uma compilação de textos de vários autores, onde você vai entrar com o texto, é obrigatório que se tenha esse contrato. Na falta desse contrato, a lei também prevê isso, digamos que esqueceram de fazer o contrato, não fizeram por ignorância, ou até por extrema confiança. Na falta desse contrato, a lei já determina o que acontece, para que tipo de utilização e como vai valer. E procura ser bem justa sempre, tanto com quem tem a sua arte sendo utilizado, quanto quem está utilizando. A ideia, mais uma vez, é que se produza cultura e que se consuma cultura. Então, o que a gente tenta é facilitar, tanto para quem cria, quanto para quem vai comercializar isso, ou distribuir, ou divulgar essa arte. E aqui, vamos lá, não vamos também entrar rapidamente aqui numa questão, que há alguns anos atrás, estava todo mundo falando que que era justo piratear, que direitos autorais tinham que ser eliminados, e que eles não favoreciam ao autor. Bom, isso é não só uma mentira, como uma perversidade. Se existe uma coisa que dá algum poderzinho, algum mínimo ao autor, é que lá no começo de qualquer coisa é preciso haver um contrato, é preciso haver a anuência dele. Dele quem? Do autor. Quem é o autor? Sou eu, é você mesmo, quem nunca criou nada um dia pode criar esse autor. Ou seja, é o direito mais democrático que existe. Qualquer um pode usufruir desse direito, do direito autoral. Não é algo que é feito para elite, não é algo que é feito para determinado, para determinado região, para quem tem determinada posição social, serve para todo mundo, para qualquer idade, esteja você empregado, desempregado. Porque até direito trabalhista, você tem que estar empregado para ter obrigado vizinho por bater martelo durante um feriado. Mas, então, o direito autoral é o direito autoral é o que há de mais democrático e é a forma mais inteligente de você remunerar a produção intelectual de alguém. Porque o direito autoral, olha que interessante, ele está vinculado ao uso. Quanto mais se usa, se usufrui, mais se pode ganhar com a utilização daquela arte. Então, qual é a ideia? Que você ganhe na quantidade. Quanto mais divulgado, mais barato vai ser aquele produto. e mais retorno terá para o autor, mais pessoas se interessarão em produzir e mais pessoas, mais criatividade florescerá. E ele também entra aí com a questão do direito moral. O direito moral é que isso não é negociável. Tudo que você produzir, obrigatoriamente, terá que ser acreditado a você. Você não pode vir alguém, pegar uma arte sua e botar o nome de outra pessoa e botar o nome de outra pessoa. Isso é inegociável. A lei simplesmente não permite isso. Vamos ao contrato, então. Quando abrimos aqui a nossa paginazinha dos contratos, ele começa botando quem são as partes. Aqui eu botei como exemplo, pegando na área editorial, autor e editora. autor cedendo as suas artes, licenciando as suas artes e editora, que vai transformar isso em algo que vai ter acesso ao público, vai botar acessível ao público. Hoje em dia você tem tantas formas, pode ser um livro impresso, pode ser um e-book. Enfim, ele vai editar e normalmente o trabalho do editor, um bom editor, ele vai saber como apresentar esse material de uma forma não só interessante, como uma forma que vai poder chegar mais longe. Os editores normalmente trabalham também os canais bons de comunicação com o público. Logo em seguida, você trata no seu contrato do objeto, do que está sendo negociado. Aqui eu botei um autor hipotético, brinquei aqui com Joana Tenniel, que seria o feminino para John Tenniel, o grande ilustrador do qual sou fã. E ela está aqui vendendo 32 desenhos com mais de 16 pinturas para o manual do passarinho, digamos assim, o nome da obra. Então, você esclarece o que está sendo colocado, o que vai ser contratado e depois, muito importante, o uso. No uso, você vai botar exatamente o que vai ser feito com aquela arte. Aí, você vai colocar, por exemplo, o editor está interessado em livro, então ele coloca que está interessado em publicar um livro. Se fosse um produtor que quer usar para um cenário de uma animação, ele vai botar cenário da animação tal. E o que não tiver escrito ali não vai valer, só vai valer o que tiver escrito. Então, se em determinado momento você decidir, você é um editor e decidir usar a arte de uma outra forma que não foi combinado, você abre e prepara um novo contrato para isso, ok? Você tem que estar bem definido para que vai ser usado. Não pode haver mistério nesse ponto. E, idealmente, é que você coloque até o número de contos, qual será a tiragem. A tiragem vai ser de mil livros, dois mil livros. Isso é o ideal. Vai ser capa dura, vai ser capa mole. Aqui no Brasil, é raro ver o contrato tão detalhado. Seria o ideal. Já peguei contrato espanhol que tinha tudo. O tamanho do livro, se era costurado na lombada ou não. Tudo, tudo. Esse sim seria um contrato muito bem feitinho. E uma coisa interessante, aqui um detalhe interessante, é que aqueles direitos que não foram contratados, eles continuam com o autor. Então, o ilustrador, ele cedeu determinado uso, certo? De uma imagem para livro. Mais tarde, ele é contactado por um músico que quer usar uma daquelas imagens para a capa de um CD de música. Então, ele pode fazer um outro contrato para esse CD de música, porque não interfere na comercialização do livro. Esse não interfere, que é a palavra-chave. Qual vai ser o seu limite aí? O limite é que não pode ser nenhum produto que prejudique o investimento daquele contratante original. Então, você não pode lançar um outro livro que vá concorrer com um livro do editor original. Se o editor contratou em forma de e-book, você não pode lançar um e-book concorrendo com aquele livro original. Se você, de repente, vai ceder essa imagem para ser usada de uma forma que vá ser moralmente prejudicial a algum envolvido, por exemplo, você fez ilustrações com um livro de determinado escritor e depois você pega essas ilustrações e cede para um outro uso em que, de alguma forma, isso possa ofender, né? associar de forma negativa. Enfim, tem que ter bom senso nessa hora. Mas é muito comum uma mesma imagem ter diferentes utilizações e o ilustrador pode negociar os seus ganhos em cima de cada uma dessas utilizações. O prazo. O prazo também tem que ser razoável, né? Vamos lá. Quanto tempo até você ter o retorno financeiro disso aí? O editor sabe o tempo que ele precisa. Tem editores que pedem quatro, outros pedem cinco anos, outros pedem mais sete anos. Mas tem que ser um prazo razoável. Se esse prazo acaba, não tem neura. É só sentar com o seu autor, senta novamente o autor e o editor e renegociam. Porque depois desse tempo, provavelmente o editor não vai se interessar mais por esse livro. Ele já ganhou o que tinha que ganhar. Ele só vai querer relançar esse livro se realmente tiver algo, né? Que esquente novamente, que aqueça novamente a venda. E aí vale a pena fazer um novo contrato. Se não, não vale. Libera essas ilustrações e vai o ilustrador então garimpar novos locais pra ele ter o seu retorno. Ele pode montar uma página pessoal onde ele comercialize essas ilustrações como o banco de imagens, por exemplo, dele. Ele pode repassar pra uma revista, pra um jornal, pra um blog. Fica injusto. Isso acontece com qualquer autor, músico, escritor, fotógrafo. É justo que tenha um prazo razoável. O teu contrato pode dizer também como vai ser o pagamento pela sua utilização. Pode ser de qualquer forma. Pode ser um percentual sobre a venda do produto onde vai ser aplicado. que pode ser um disco. É um blog onde entra anunciantes. É um vídeo onde entra anunciantes. Um show, parte dos ingressos do show. Pode ser um valor fixo dado de uma vez só. Pimba, valendo pelo prazo daquele produto. Pode ser uma mistura dos dois. Pode ser em caixa de bombons. Aí é com vocês. O editor vai ver o que ele tem, o que ele está disposto a investir. Porque ele também tem que ver o retorno dele. E o autor vai saber o valor daquilo que está fazendo. Vamos lá. Prazo de entrega das artes. É interessante para não deixar na mão o editor que tem o seu cronograma. Ali botando a responsabilidade de cada um. O que acontece. Cláusula de cancelamento. Isso é muito legal. Eu raramente vi, mas seria muito legal se tivesse cláusula de cancelamento. Essa cláusula é o seguinte. Digamos que você está no meio da produção das ilustrações. E o editor precisou cancelar o livro. Deu algum problema. E depois desse tempo todo trabalhando. Não tem como você jogar pela janela isso. Você precisa ter algum tipo de ternização. Do mesmo jeito que na líquida dos direitos autorais. O autor a qualquer momento pode vedar o livro. Ele pode chegar lá e mandar cancelar, mandar recolher. Só que ele vai ser responsável pelo prejuízo do editor, é claro. Se o editor investiu 10 mil reais para produzir aquele livro. O autor banca esses 10 mil. Mas então ele pode recolher o livro todo. Da mesma forma. Você ficou um mês, dois meses, três meses em cima de um projeto. E você vê todo o seu trabalho pela janela porque houve um cancelamento. No mínimo uma indenização. Algo que garanta que você vá, sei lá, cobrir as contas do mês. E isso acontece bastante. Então é bom você se prevenir. E muitos editores gostam de botar, por exemplo, multas. Se o ilustrador falha no prazo. Então nada mais justo também o outro lado. Se o livro não for impresso, não for publicado, qual vai ser então a indenização? Se as imagens estavam no meio do projeto, quanto seria? Se já estava no final, quanto seria? Isso nada mais é do que uma forma justa de, enfim, de compensar pelo trabalho. Se fosse um serviço de buffet, você teria que pagar. Então por que não um trabalho criativo e que gera lucro? Ao contrário de um buffet que não vai gerar lucro nenhum. Talvez uma dor de barriga. Ok, vamos lá. Cancelamento é importante. O que acontece? E refazer a ilustração. Já aconteceu de eu pegar livro e ver que o ilustrador não tinha lido o texto. E botou um personagem lá, nada a ver com o que estava no texto. Botou uma situação, uma interpretação que prejudicava a leitura. Enfim, esse é um caso típico de vamos refazer a imagem. Um caso que não é legal do vamos refazer a imagem é depois de tudo aprovado, já pronto para ir para a gráfica, chega um gaiato, chega o sobrinho lá do editor e fala Ah, eu não gosto do verde, eu quero que faça tudo vermelho. Não é só mudar a cor? Não, não é só mudar a cor. É refazer todas as imagens para que o vermelho entre no lugar do verde. Então, ok, a gente refaz. Mas aí terá que ser negociado um novo prazo e também um novo valor, tá? Para cobrir esse trabalho extra. Eu coloco aqui as responsabilidades, isso é bacana mesmo. Cláusula geradora de confiança. Aqui, lembrando da lei do direito autoral, é uma cláusula didática. Muitas vezes os envolvidos podem não conhecer ainda a lei. É muito comum as pessoas chegarem desorientadas, os novos autores desorientados. Às vezes novos editores que amam essa área, mas estão chegando assim como aventureiros. Acontece. Não vou dizer que isso seja um pecado. Mas é legal então procurar conhecer como funciona a lei dos direitos autorais. E eu falo um pouquinho dos originais. Quando você contrata para fazer um livro, você não está comprando os originais. Isso é outro, outros 500, né? Vale fazer um cast sobre isso bacana. E no fim eu ponho o contrato mínimo. O contrato mínimo é quase aquilo que eu falei. Se você não tiver um contrato, a lei bota certos parâmetros. Ela bota que só vai valer uma tiragem. Essa tiragem só vai ter 3 mil exemplares. Ela bota que só vai valer para o produto para qual foi pedido. Se você pediu para o livro, não vai poder usar em camiseta. E que o prazo vai ser no máximo de 5 anos. E que o território terá que ser o nacional ou apenas o idioma. Ou seja, os parâmetros em que o editor já não tem prejuízo. Ele tem o seu lucro. E o ilustrador, o escritor, não é pego de surpresa vendo o seu material sendo usado em algo que não foi combinado. Então o contrato mínimo, que é aquele contrato para quem já está bem informado dos seus direitos. O editor que já está acostumado a trabalhar com aquele autor. É um contrato que simplesmente você resolve uma página. Menos burocracia. Sabe-se mais do que não está escrito do que o que está escrito. Ok? E vamos lá. Eu falo também rapidamente do contrato de adesão. O contrato de adesão foi criado para ser usado, por exemplo, nas telefônicas. Você vai entrar num plano de uma telefônica para celular fixo. E eles não tem como negociar um a um esse contrato. Porque vão ser milhões, milhares de clientes. Dependendo do que for. Então, abriu-se essa possibilidade na lei para você ter um contrato de adesão. Que é um contrato com cláusulas que vêm prontas. Não são negociáveis. Você não senta com a sua telefônica para dizer assim. Ah, não. Mas quero que seja assim, um assado. Não existe isso. Que nem serviço de TV a cabo. Você não consegue negociar os contratos que estão ali. Só que não surpreendentemente. Também já foi previsto. A lei já prevê. Que poderia haver picaretagem nessa hora. Você poderia acabar sendo empurrado igual abaixo. Um contrato muito prejudicial. As próprias operadoras de TV a cabo tentaram muito isso no começo. Eu acho que agora está um pouquinho melhor. Mas o que a regra fala é que você não pode empurrar igual abaixo. O veneno. Você não pode ter cláusulas que prejudiquem os aderentes. Esses milhões de clientes que estão entrando. Você não pode ter um contrato que os prejudique naquilo que eles estão contratando. Então vamos lá. Você é um autor. E está entrando. Vem a editora com um contrato de adesão para vocês. Ah, não. Esse contrato é padrão. E isso já é um pouquinho ofensivo. Porque ser contrato com o autor não poderia ser padrão. Deveria ser de acordo com aquilo que será utilizado da arte. Certo? Como é que a editora vai ter um contrato padrão? Que vale igual para o cara que vai fazer, sei lá, as vinhetas. Ou o cara que vai fazer um livro infantil juvenil. Ou o cara que vai fazer um produto que vai entrar em 20 formatos diferentes. Não faz sentido. E se é padrão, então deveria ser o padrão pelo top. Deveria considerar o máximo do licenciamento com o valor mais bem pago do planeta Terra. Claro, né? Se você está querendo uniformizar, não uniformize por baixo. E eu lembro em começo de carreira, quando eu não entendia nada de direito autoral. Porque os nossos cursos não ensinam. E mesmo tem o caso dos autodidatas também, que ficavam aí perdidos. Felizmente agora eles têm acesso aqui ao meu canal e a de colegas para se orientarem. Nós recebíamos contratos de adesão e era uma gaiatice só. Eu lembro um colega meu falando como é que era. Você terminava o trabalho, muito tempo depois você perguntava cadê o pagamento. Aí eles vinham com aquele papo de que tinha que assinar o contrato. Você, como assim? Que contrato? Aí, algum tempo depois, mandava o contrato. Você já pendurado em dívidas, né? Esperando aquele pagamento pelo qual você esperou já um bom tempo. Porque era o tempo de produção, já foi um mês, mais um mês para reclamar, mais um mês para chegar ao contrato. Chega o contrato e é um contrato de adesão absurdo, de sessão integral para todos os formatos, eternamente, todo sempre. Isso aí é um abuso total. Era um abuso total. Você foi contratado para fazer uma capa, cobrou o preço por uma capa e o contrato vem incluindo outras coisas. O contrato vem incluindo anos e anos e anos de utilização. Quando você sabe que aquele livro escrito por determinado escritor vai ficar só cinco anos com aquela editora. Por que eles querem reter sua imagem lá depois de cinco anos então? O que eles vão fazer com aquilo? Ah, vão ganhar dinheiro? Vão formar banco de imagem? Mas aí é uma sujeira porque eles não estão te pagando para isso. Para formar banco de imagem com o que você fez. Então o contrato de adesão em editora já é algo bastante grosseiro de se jogar para um autor. E a gente ouvia muito essa conversa. Ah, o padrão, a editora não paga direito autoral. Opa! Filiz essa frase. Se ela vier para o e-mail, guarda o e-mail. Se ela vier para o telefone, grave o telefone. A editora não paga direito autoral. Isso é contra a lei. Porque tudo que você receber pela utilização da sua arte terá que ser direito autoral e terá que ser um contrato justo. Um contrato de licenciamento ou de sessão ou de concessão que seja o título de direitos autorais. Não existe isso. A editora não paga direito autoral. Se ela não paga direito autoral, ela não pode publicar. E ela está pagando o que então? E aí você vê o pessoal falando em serviço. Ok, isso é outro podcast vital de fazer. Que é que a ilustração não é serviço. São coisas diferentes. Obedecem a regras diferentes. Quem trabalha sob serviço, sob regime de serviço, como se fosse um pintor de parede, um cabeleireiro, um palestrante que vai dar uma palestra. Você como ilustrador pode dar uma oficina e ser um serviço. Você pode ter uma pequena empresa para dar oficinas e palestras, uma MEI. Isso é serviço. E aí você desconta imposto sobre serviço, ISS. E aí você tem certas defesas também para quem presta serviço. Essas defesas não valem para o direito autoral e vice-versa. No direito autoral você não paga ISS, mas você paga o IR, não tem como fugir do IR. No direito autoral você tem direitos morais, que são inalienáveis. Enfim, é perigoso você confundir uma coisa com a outra. Se você quiser dizer que é serviço porque você está pintando num papel com lápis de couro e isso tem que ser cobrado, então destaca. Fala assim, o valor do serviço é o custo do papel, lápis de couro, guache ou pó de ouro que eu usei para fazer aqui a tua caricatura. Isso vale X, vai pagar ISS e vai ter sua nota de serviço. Ou direito autoral não, vai ser mediante contrato e ele tem prazo, ele está no tempo, ele está no espaço. É diferente do serviço. Repara, direito autoral não é ação, não é um produto ali entregue na mão da pessoa, é uma utilização, é mais como uma locação. Você quando aluga uma sala, a sala não é tua, você está alugando por um tempo. Eu sei que a comparação não é 100% boa. O direito autoral é uma área específica, a produção intelectual é específica. E por isso que foi feita uma série de leis para garantir que seja bem utilizado. É isso aí. Procurem no blog, comentem, tá? Procurem se aproximar mais desse tipo de informação na internet, em palestras de advogados, procurem advogados, bons advogados e boa sorte e sucesso na carreira de vocês. Ok. 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 Ok.